Olá pessoal, eu sou o Taka do canal Taka Sumeragi, o seu canal de mangás em japonês com resenha em português e dessa vez eu não vou trazer um mangá, não vou trazer um artbook e sim um data book, data book de Yu Yu Hakusho chamado Rekai Shin Shiroku, Kushiki Characters Book, se vocês realmente gostam de Yu Hakusho, após a vinheta vocês vão conhecer o data book, solta a vinheta esse data book, ele segue o mesmo modelo do Kanzenban de Yu Yu Hakusho, vou pegar aqui um volume então que eu vou fazer a comparação, do tamanho quem comprar essa edição do data book, ela vai encaixar direitinho com o Kanzenban de tamanho e também no modelo que é o mesmo, tem um hot stamp aqui na estrela, na outra estrela e ela tem também nesse desenho que tem aqui na parte de trás, acho que dá pra vocês verem aqui, o nome Yu Yu Hakusho ele é brilhante e como se fosse em alto relevo, mesma coisa com o nome do livro e o nome do togacho e nessa cirrueta aqui deles na parte de trás aqui tem a capa preta com o desenho deles em dourado, acontece o mesmo também aqui na lombada com o nome Yu Yu Hakusho na frente dos Kanji e aqui o desenho se repete aqui na primeira folha tem um papel texturizado com o desenho deles em dourado o mesmo desenho que tem na capa, aqui ele está em dourado dos quatro e aqui tem contando um ano de 1990 quando começou, quando tudo começou e dá um pequeno resumo de 91 a 94 o que ele chama aqui de memorial photograph que é muito bonito, é uma foto mesmo colada aqui dos personagens e aqui outro papel com textura, agora dourado, bem douradinho o nome de Yu Hakusho, Kushiki Characters Book e Kaishin Shiroko e começa logo com os personagens que é Yusuke, Yusuke é o primeiro aí ele está contando algumas coisas da personalidade dos personagens, quando eles aparecem a capacidade dele, o nome dos golpes, a história Serbaquinha fã mesmo e até a roupa que os personagens usaram durante a série aqui já passa parria e no caso continua a mesma coisa, personalidade, golpes, capacidade pessoas que ensinam bem, pessoas que não ensinam muito bem e a roupa aí vem Kurama Kuwabara Genkai 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 Jovem Koema Keko Keko Botan Keko Keko Murota Keko Kaito Yun Kidoa Sato Yanagisawa Satu Kuroko Tem aqui a mãe de Yusuke A irmã de Kuwabara E eu falei Yusuke porque a pronúncia original mesmo do nome é Yusuke a gente aqui em português mesmo diz Yusuke e Kuwabara é Kuwabara a gente diz Kuwabara Enatsume Enki já no finalzinho do torneio tem aqui o Rei Zen o que é Rai Zen o nome dele aqui dizendo que é Rai Zen Rei Zen da dublagem e tem aqui vários outros personagens e aqui tem até um quiz de perguntas de Rokushu aqui no caso aqueles comentários que o autor faz em algumas edições acho que em todas as edições ele faz algum comentário pelo menos um ele faz aqui tem Yusuke o cara fria e aqui no caso são os oponentes, o inimigo os personagens tem aqui Rando Kazimaru eu passei aqui o Gouken tem aqui o Suzaku os que não tem muita importância tem pouca coisa a respeito deles Gambo Biaku Rinko aqui já começa a jogar os oponentes do torneio Chuu aqui ficou Chuu do Toitigaki aqui começa a Toya é bom que vai tirando quem tiver alguma dúvida Xixi Wakamaru ele tem botão sobre os golpes também dos personagens pronto aqui começou já o cara que é o Togurwani Togurwani e aqui tem esse aqui é o mais novo e esse aqui é o mais velho aqui na forma acho que é os seus 120% e tem sendo aqui as porcentagem a personalidade dele aí tem aqui Kamiya Bitarai Amanuma Hagiri aqui no caso já está na fase de Sensui Shinobu Mukuro Ishigure e Yomi então pequena apanhada da personalidade deles aqui no caso outro quiz de Rakushor aqui no caso é o caso você procura como se fosse uma espécie de de dicionário você procura o nome do personagem para achar o capítulo onde ele apareceu o poder e o golpe tudo em japonês tudo em japonês aqui a parte daquilo mostrando as capas redesenhadas aqui no caso é o volume 1 do Kanzenban da versão Kanzenban aí tem falando um pouco da qual os capítulos que tem nesse Kanzenban 1 aqui Kanzenban 2 aí foi um apanhado dos capítulos que tem o o 3 o 4 que é o Riei na capa 5 o botão o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 11 o 12 já começa a fazer suí o 13 o 11 o 14 o 14 e o 15 é que dá umas explicações um dos humanos um dos demônios ninguém cai mas cai tem cai e aqui mais um quiz de personagem e aqui mais uma vez se você quiser procurar algum golpe num personagem alguma técnica tá aqui explicando dizendo qual capítulo que apareceu e aqui já começa a entrevista e tem até uma parte em inglês com o Yoshihiro Togashi aqui ele tá falando aqui tem falado tem falado aqui não sei se ele fala de algo tem mostrado aqui ele voe Hunter e mais entrevista Togashi aqui no caso é o comentário do autor sobre alguns personagens eu queria que ele só tenha mencionado assim o que ele mais gostou tem alguma coisa especial contar aqui é uma parte de comentário também terminou o data book ele tem data de 2005 2005 ele foi publicado e aqui na parte de trás aquele desenho dourado aparece novamente que terminei aqui o data book de rock show espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá uma curtida se inscreve no canal que você gosta de rock show vai ter muito mais coisa de rock show aqui no canal e até o próximo pessoal brigadão